Deusa Primavera Meu mundo de quimera Diz pela vespertina Olha Que a luz do teu olhar Traz-me Sol de amor No ar Sonha Os sonhos Que são meus Que sonham com Os teus Deusa de amor Menina Cé Não Pegue a minha amada Um Pouco de amor Ao seu Gentil canto Faz O orvalho Da alvorada A luz do Encantamento Nascer em meu tormento A minha Madrugada Sonha Sonha Os sonhos que são meus Que sonham com os teus Minha deusa Deusa de amor Menina Amém 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 Amém